Deixamos as mulheres bonitas, os homens sem imaginação. Meu litúrgo, casou com a triste daquela porque ele tem imaginação. Ficou quando você viu essa mulher pela primeira vez. Como é que tem visto a outra? Você foi um susto a primeira vista. Não, não, não. Não, 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 não. Como é que tem imaginação? Não, não. Você namorar, casar com uma bonita é muito fácil, não é? Você namorar uma fraca de feição tem que ter imaginação. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha só o Catré agora. É hora do Alô, você que está no moção ao vivo 2, arroba hotmail.com. Você que ligou para cá deixou seu nome, seu alô não gera operador 81. 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0. Quem é Catré? O Alô vai para o Gildinho, o Boca de Enxedeira em Curituba, Sergipe. E o Alô vai para o Draelton Geraldo em Newmans em São João Pernambuco. É o mamífero, o que mais? O Alô para o Lauro e o Joelson, o patrãozinho João Pessoa Paraíba. Vai estudar, viu Catré? Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar. Ele está estudando. É mais? O que mais? Está ouvindo pela 101 FM. O que mais, Catré? Uou, Denis Gels em Povo Alegre, Minas Gerais. É, Gels que é o fumo que a Caipora enfeitou. É o marido.